A nova geração está chegando e eu vou te contar tudo que já sabemos sobre o novo console da Xbox. Então se você quer estar por dentro de todas as novidades, então bora lá! Fala gamers, meu nome é Felipe Oliveira, fundador e apresentador-chefe do TGO. E galera, o seguinte, já faz tempo que sabemos como é a aparência do novo Xbox. Mas um console vai muito além do seu design básico. Então nesse vídeo eu vou te contar tudo que realmente importa para a sua decisão. Mas antes galera, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino das notificações e aperte o play. Durante o The Game Awards, a Microsoft anunciou o sucessor do Xbox One, como sabem, o Xbox Series X. E chamou a atenção do público pelo seu design em forma de torre, bem similar a uma CPU. Porém essa comparação não fica limitada apenas à aparência do console, mas em todo o seu hardware. O mesmo terá os incríveis 12 Teraflops, que é a unidade de medida para a força do poder gráfico da máquina. Isso é bem maior que os PC gamers estabelecidos no mercado. Para nível de comparação, o videogame mais potente da história é o Xbox One X, que tem os incríveis 4 Teraflops. Nem precisa dizer mais nada sobre o Xbox Series X, né? Também foi confirmado o uso do Ray Tracing, que é a luz em tempo real, deixando as sombras e reflexo bem mais realista. Além da força do console, para a grande maioria o que realmente importa são os jogos. E na conferência foi anunciado Hellblade 2, que além de ser um exclusivo de peso, muito espera deste game. Por todo o sentimento levado ao jogador. Ah, antes que eu acabe me esquecendo, o novo console poderá ficar deitado sim, mas a arquitetura dele é feita para se utilizar de pé, porém ficará ao seu critério. Já o novo controle terá seu formato menos acentuado, que ajuda na acessibilidade, assim deixando mais confortável para todos os tipos de jogadores. Além disso, tem a inclusão do novo botão de compartilhamento, o botão Share, que tornará a vida do usuário mais fácil. O novo Xbox terá novamente a inclusão do Xbox Game Pass, que é um serviço de assinatura para jogos, como se fosse uma Netflix de games. Que de fato é uma revolução na maneira que os jogos são descobertos e jogados. E por fim, a Microsoft traz o sistema de Smart Delivery. Ou seja, caso opte por comprar um jogo ainda nessa geração, como Cyberpunk por exemplo, você o terá gratuitamente para a próxima. Então é um ponto bastante a se considerar, além da retrocompatibilidade é claro. Porém é isso guys, esse foi o vídeo de hoje, deixa o seu like para ajudar, compartilha para geral e inscreva-se no canal. Um grande abraço, partiu! Um grande abraço, 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 um Amém.